Começou mais uma etapa de vacinação em massa contra a Covid-19 no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O projeto é uma iniciativa da Fiocruz que vai analisar a eficácia da imunização. Até o próximo fim de semana, mais de 36 mil pessoas com idades entre 18 e 35 anos devem receber a segunda dose da vacina contra o coronavírus no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O projeto de vacinação em massa faz parte de uma pesquisa da Fiocruz para analisar a eficácia da vacina AstraZeneca. Na primeira etapa, 37 mil pessoas foram vacinadas, o que superou a meta inicial, que era de imunizar 34 mil moradores da Maré. Os pesquisadores da Fiocruz estão fazendo testes para avaliar a produção de anticorpos e checar os efeitos que a vacinação em massa provocou na comunidade. Esses estudos visam entender a efetividade da vacina, quer dizer, tanto da primeira dose quanto da segunda dose e, além disso, acompanhar para os próximos meses essa população vacinada e ver a necessidade de novas doses ou mesmo como vai se dar o controle da pandemia. Os dados da Secretaria Municipal de Saúde já comprovam a eficácia da vacinação no Complexo da Maré. Os números de casos e de internações por causa da Covid-19 na comunidade estão entre os menores do estado do Rio. Tudo se dá devido à alta cobertura da vacinação e agora hoje a gente completa toda a população da Maré completamente vacinada com a segunda dose. Luan tem 26 anos. Ele tomou a segunda dose da AstraZeneca e voltou para casa mais tranquilo. Todo mundo tem que se vacinar e a galera tem que vir, não dói nada. Tchau, tchau.